Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz um presente pra amigo secreto, amigo doce com apenas 20 reais, tá? Então eu mostrei pra vocês comprando, né, os doces, montando a caixinha certinho e até uma ideia, né, pra esse fim de ano pra você fazer. E é isso, espero que vocês gostem. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um presente pra amigo doce secreto com 20 reais. Já começa nas americanas, gente, tá tendo muita promoção, especialmente de chocolates. E você encontra promoções de barras, como 3 barras por 13 reais, por 14 reais. Então tem várias marcas, você pode escolher tanto garoto quanto laca. E também tem promoção tanto de Kit Kat quanto de bis, tá? Então era 5 bis, aí eu acho que por 13 reais, alguma coisa do tipo. Então eu acho que vale muito a pena você ir nas americanas, conferir. Olha aí, tinha até promoção de caixa de chocolate, então 2 por 10. Acho que era 2 por 10 cada, né, não sei, mas tinha também essa promoção. E aí eu tava olhando se tinha promoção assim dos doces unitários, mas eu vi que tinha Fini também, promoção de Fini. Aí eu tava dando uma vasculhada, a Americanas tava um pouco bagunçada por conta das promoções. Mas vale a pena, tá, você ir com calma, garimpar direitinho. Aí eu tava pensando se eu levava esses bis, né, assim, que tem de vários sabores, você pode escolher, tá, e o preço. E eu também gosto muito desses yo-yo, sabe, que é unitáriozinho. E aí eu tava vendo o que é que eu ia pegar pra montar a cesta. Olhem só, gente, essa novidade, né, do leite moça. Eu adorei isso aí, novidade já tem nas americanas. Enfim, gente, comecei a olhar, tinha muita coisa, como eu falei, fora do lugar, mas eu fui olhando o que compensava. Olhei esses bombons aí, ó, que também tem uma promoçãozinha deles. Então acho que vale a pena. Agora, gente, vou mostrar as comprinhas que eu fiz nas americanas, né, tudo pro Amigo Doce de 20 reais. 20 e 25 reais, tá? Então lá nas americanas tem promoção de 3 barras de chocolate por 14 reais. Então essas três saíram por cartose e eu vou pôr na geladeira, porque elas já estão ficando meio molinhas. Daí eu comprei esse, Fini, e comprei um... Esse são de valsa. E vou mostrar pra vocês também quanto foi que saiu. Gente, assim, é que eu comprei um shampoo que foi 15 reais aqui, mas... Diminuindo 32, assim, desses 15, fica uns 17 e poucos reais. E aí comprei isso com 17 reais. A embalagem, meus amores, eu ia fazer uma caixinha e tal, só que eu achei essas prontas, assim, essas bolsinhas prontas, bem bonitinhas, por um preço muito bom. E aí meio que vou fazer nela mesmo. E eu espero que fique... que caiba, né? E que fique bonitinho. Então, gente... Gente, ó... Essa é a embalagem que eu vou usar. Vocês viram, né? Uma embalagem pronta, cujo custou R$4,40. Tenho até que tirar o preço, porque senão eu esqueço. E os chocolates foram esses aqui, né? Que vocês viram. Então foram três barras. Essa daqui meio que derreteu e quando eu coloquei na geladeira ficou desse jeito, mas... Enfim. Foram três barras. Todas por R$14,00 nas americanas. Daí também tem um docinho de Fini. Que eu acho que foi R$2,00. E esse aqui que foi R$1,00 e pouco. E esse aqui, né, gente, que é paçoquinha, foi menos de R$0,25, eu acho. Então, basicamente, são esses os doces. Eu coloquei, gente, um papel seda que eu tinha em casa. Então eu não gastei nada com esse papel seda, tá? Você pode utilizar qualquer papel, assim, que você tenha. Eu vou colocar as barras meio que... Aqui dentro, pra ficar bonitinho. Deixa eu ver se consigo mostrar. Tem que ficar bonitinho, né? As três barras, assim. E aí eu vou colocar o Fini por cima. E esses dois também. Meio que assim, espalhadinhos. Pra ficar bem recheadinho, sabe? E eu vou fechar. Que eu tenho que ver como é que fecha. Gente, olha que fofinho. Fechou. E ficou uma caixinha, né? Ó. Muito fofo. E aí, gente. Gostaram? Muito prático, tá? Você consegue fazer esse presente. Que fica muito bem feito por apenas 20 reais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei. E se inscrever no canal, tá? Super beijo e até mais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.